Atenção mulher, por favor, não coloquem amor nas minhas palavras, vou tirar o óculos aqui pra vocês olharem nos meus olhos Coloquem amor nas minhas palavras Se o homem, porventura, mudar a voz contigo, tentar te agredir, verbalmente que seja, se afasta Ah divino, você tá mandando minha mulher separar de mim, você tá sendo contra? Tô, tô, e se dane, tô nem aí, pô Eu prefiro receber o nome de, sei lá, de separador de casal aí, com a pessoa viva do que eu fazer uma matéria de homicídio aqui Que o marido matou a mulher, porque esses caras são psicopatas, são incuráveis É só Deus pra curar, né? Pra Deus nada é impossível, mas eu vou falar Olha, o que eu já botei no ar aqui de mulher que foi espancada, né? Foi agredida, verbalmente Começa com as palavras, as palavras passam pra agressão Preso, mas apaixonado Eu tô apaixonado, mulher, meu lugar de mão José Marlon Leite, de 49 anos, foi preso nesta segunda-feira em Araguaína Ele é suspeito de descumprir uma medida protetiva e ameaçar a sua ex-companheira Mais de um mês que ele não me deixa em paz Ele chega na minha casa, pede comida, às vezes eu já dei comida pra ele, muitas e muitas vezes Aí ele chega agressivo, me xinga, balança a grade da minha casa Sabe, fala, absurdo, fala que não adianta não, que ninguém tem coragem de matar ele não Que ele é o tal, vem me matar aqui, vem me matar aqui Ele faz desse jeito E hoje ele veio mais cedo, me xingou de todo nome, de rapariga, prostituto Tudo quanto foi de nome, me xingou, ainda ficou deitado, né? No entrada da porta, ali perto da grade Com tudo isso eu fico com medo Eu tenho que ter medo que ele já matou uma mulher no passado Tem que ter medo A prisão aconteceu na rua 19 e na Vila Norte Por volta das nove e meia da noite desta segunda-feira Só que ele não poderia se aproximar ou procurar a ex-mulher Que já possui uma medida judicial protetiva contra ele Mesmo assim, ele não desistiu Passou o dia assediando a casa da ex-mulher e a ameaçando de morte Com medo, ela acabou ligando para a polícia e denunciando o suspeito Ele diz que foi até a residência para tomar banho e tentar reatar o relacionamento Eu gosto dela, mas só que nunca mais vou atrás dela, mano Que eu vou atrás do suspeito Só vou ir no quintal dela e mandar chamar a polícia José já respondeu e pagou por um crime de homicídio em tempos anteriores Desta vez, ele foi ouvido na delegacia E logo depois foi encaminhado para a CPPA Onde vai aguardar a decisão da justiça E deslocamos diretamente para o local No qual encontramos o mesmo escondido, lá no quintal Feito a detenção do mesmo Segunda vítima informou que ele não se contenta com o fim do relacionamento E vem importunando a mesma desde então Onde hoje pela manhã já foi na residência Fez ameaças, fez xingamento contra a mesma Agora a noite também, o mesmo também Foi ao local antes de se esconder no quintal E foi ameaçar ela E a polícia chegou lá, abordou ele Agora vai conduzir aqui para o DP Já está aqui para a providência Cabive Música 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 Música